E aí Vamos lá gente, para mais uma viagem no EABuzz Estou com o G7200 da Modshop Com a skin da aviação Itapemirim Vamos lá Uh! É a ABuzz G7200 do Possato O ônibus da Modshop Com a skin viação Itapemirim Live no Facebook Vamos lá Vou pegar a galera aqui Esse trajeto é de Linhares Para, deixa eu mostrar aqui Para Nova Venência Ó Tranquilinho Vamos lá E aí Carlos Freire meu amor Beijos Olá caminhoneiro Vamos começar Boa viagem Com o meu GPS Que eu ainda não confiso do bus Vou fazer Tudo ok, tudo tranquilo Tudo tranquilo A direita Oh Boa viagem Boa viagem Estão mevespindo Essa isquinha aqui amarela também é show. Aproveitar e vou tirar uma foto do sol, ó, bom pra tirar uma foto. E aí, Riba? Tô viajando aqui. Valeu, Carlos Freire. E aí, ó, buraqueira. Vamos suavizar aqui porque tem um quebra-mola. Vamos suavizar aqui. Ui! Outra coisa eu nem liguei, é luz interna. Porque tava já claro, né? Então eu não tava tranquilo. Esse ônibus aqui eu tô com seis marchas com retarder. Mantenha à esquerda e depois vire à esquerda. Vou esperar o cidadão aí passar. Bar de manhã foi muito, Gilson. Vire à esquerda. Au! Comprei pouco aí. E aí, ó. Que delícia! Vá em frente! Sedução! Música Música Opa! Correu um pouquinho, mas vamos dar uma segurada, segurar as ondas. Correu um pouco, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro que é, Gil, seu GTA de caminhão de ônibus. Tem uma versão de cavalo, que é o Red Dead. Falando nos GTA, eu tenho que botar o áudio no carro que saiu hoje. Ah, tá com coisa que eu tenho de ônibus nessa caminhão de ônibus. Pararam ali, deu merda. Ih, minha gente, tá um dentro do outro ali. Como é que é isso? Ah, não. Ele não chegou a... Ele quase bateu no cara ali, né? Eu achei até que ele tava ali mais... Ih, rapaz. Como é que tá dando ali um acidente? E aí, meu povo? Vai, não vai? Fica, não fica? Como é que é isso aí? Ih, deu acidente ali, travou. Vou ter que dar a câmera zero pra sair, porque os caras ali vão sair. Aqui. Ó, eles mesmos tão buzinando. Aqui, não vão sair não, ó. Vou ter que meter uma câmera zero pra sair pra cá, ó. Recalculando rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegando. Deu tudo certo. Parabéns, companheiro. Vou dar refora, aí eu já não vou ter passado lá por dentro. Pronto, gente. Passageiros entregues. Peraí que o Zezé Burger tá me ligando. Oi.